Galerinha, um momento histórico e muito esperado para muitos fãs de música sertaneja, né? Muitos fãs do cantor Bruno Rosa, que sabem aí do quanto ele se inspirou, do quanto ele é fã do Gustavo Lima. Isso nunca foi segredo. O timbre dele parecido fez muita gente associar os dois sempre. E a galera sempre esperava muito do Bruno Rosa, porque ele sempre teve uma qualidade vocal muito grande também. E esperava esse encontro também, que seria meio que a chancela do Gustavo Lima para o trabalho do Bruno Rosa. E o Gustavo recebeu ele no palco, gente. Vocês acreditam nisso? Recebeu ele no palco e chamou ele para cantar uma música junto. Cantaram por um minuto num show recente aí do Gustavo Lima. Vocês estão vendo passar aqui atrás. Lá no blognejo.com.br Eu postei esse vídeo aqui na íntegra. Vocês podem assistir lá no site, lá no blognejo.com.br também. Em várias páginas sertanejas aí o vídeo já está rolando também. Tiraram foto, fizeram aquele aue todo. Tiraram foto nos bastidores também. E o Bruno, claro, fez uma postagem aí no Instagram dele, no perfil pessoal dele. Agradecendo esse momento, falando aí o tanto que foi importante para ele também. O tanto que a galera esperava por isso. Muitos artistas deixaram comentários lá também. Sabendo que era um sonho dele encontrar com o grande ídolo dele, com o Gustavo Lima. E receber todo esse apoio aí, diretamente da sua maior inspiração, que sempre foi o Gustavo Lima. Parabéns, Bruno, por ter conquistado isso aí. Agora a gente vai ficar torcendo para sair um feat oficial. Se Deus quiser, ainda vai sair esse feat. Eu tenho fé nisso.